O uso das máscaras de tecido passou a ser recomendado pela Organização Mundial da Saúde. No Brasil, a mesma orientação foi repassada pelo Ministério da Saúde. Alguns municípios, como Pato Branco, têm inclusive um decreto específico que determina o uso de máscara para acessar estabelecimentos comerciais e transporte coletivo. Essa máscara funciona como uma barreira. Como que ela me protege? Se alguma pessoa tossir, espirrar e estiver utilizando a máscara, ela vai estar protegendo os demais que estão no mesmo ambiente. Mas será que a população sabe como usar a máscara corretamente? A enfermeira Raquel explica como ela deve ser colocada. Essa máscara que eu tenho aqui é de elástico, ela pode ser de tiras também de amarrar. Eu vou colocá-la no meu rosto. Ela tem que estar bem aderida, cobrindo o nariz e a minha boca. Eu não posso ficar manipulando essa máscara, eu não posso ficar tocando nela, senão eu vou estar contaminando. Como também eu não posso estar abaixando ela, deixando ela no queixo, senão eu vou estar correndo o risco de estar mandando esse vírus para dentro do meu organismo. E como que eu vou tirar ela? Eu vou pegar ela pelas alças e vou segurar ela desta forma. Eu não posso largar ela de qualquer jeito, colocar ela em cima de uma mesa ou largar ela dentro da minha bolsa. Eu tenho que ter uma embalagem e estar colocando ela dentro dessa embalagem para não estar contaminando os ambientes. Máscaras de tecido podem ser reutilizadas, mas precisam da higienização correta. Essa máscara tem que ser higienizada com água e sabão. E ela pode ficar de molho também no hipoclorito. O que é o hipoclorito? É a água sanitária que a gente compra no supermercado. Como que eu diluo esse hipoclorito? Eu pego 10 ml e diluo para 500 ml de água. Então eu posso lavar ela com água e sabão, deixar de molho no hipoclorito, seco essa máscara no sol mesmo, normal, e posso estar depois passando um ferro nela bem quente também para certificar que ela passou por todo o processo de limpeza. A Rosângela, que é auxiliar odontológica, já está acostumada a usar a máscara. Até mesmo na minha profissão eu uso todo dia, né? Então é incômodo nenhum usar. Eu, para mim, sou acostumada a usar a máscara, né? De forma geral, a população ainda está se acostumando a usar a máscara. Para muitos é desconfortável, mas é necessário. A Esli já sabe disso. É bem incômodo, dói a orelha, embaça o óculos, mas se cada um fizer a sua parte e usar, com certeza a gente vai passar por essa pandemia já já. Então, alguns inconvenientes a gente tem que passar por isso e não adianta. Não tem outra solução e vamos nos precaver usando a máscara, né? Como você pode perceber, eu estou falando e respirando, está embaçando, mas tudo se dá um jeito nessa vida. Só não dá para a morte. Não tem outra solução e vai passar por isso e não 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 vai passar por isso.